Eu quis abrir o teu peito Dentro do meu peito Ao teu índio dispôs Além do amor perfeito Deixaste perfeito o amor O amor perfeito atrás se levou Dentro do meu peito é perfeito o amor E teu coração está dormindo Com a linda mão não brincaste com o rio O amor perfeito atrás se levou Dentro do meu peito é perfeito o amor E teu coração não está dormindo Com a linda mão não brincaste comigo Murei no teu coração Sem saber o que te dizia Agora procurei vão Outra nova moradia Teu coração despeito De mão em mão se cansar O amor mais perfeito É meu peito a te encontrar O amor perfeito atrás se levou Dentro do meu peito é perfeito o amor Tem teu coração que está dormindo Com a linda mão não brincaste comigo O amor perfeito é perfeito O amor perfeito é perfeito o amor Com a linda mão não brincaste comigo O amor perfeito é perfeito o amor O amor perfeito é perfeito o amor E o coração que está contigo, com a linda irmã, tu me deixes comigo. O amor que tem, tu me faz, tu me pôr, dentro do meu peito, é também amor.